Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos, três cruzados Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem diga que eu quero essa mulher Caçadão e rama, se você quer dizer como ela é Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos, três cruzados Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem diga que eu quero essa mulher Caçadão e rama, se você quer dizer como ela é Caçadão e rama, nariz de tomada, segunda perneta, corpo de pinhoca, panguela, orelha Tem uma encravada, com o peito caindo, o caroço das ponte Ingeta, pina de feita, quando ela vai embora, se não vai dançar Eita, pina de feita, pina de feita, quando ela vai dançar Caçadão e rama, pina de feita, pina de feita, pina de feita É demais, pro ouro do canhão, nunca amei tu, que eu sou do antigo Tiago, gala, pina de feita, pina de feita, pina de feita, pina de feita Coisa igual que eu nasci, meu ai vai pra puxa, tu és fê Pãe, pina de feita, pina de feita Eu sou redor, né eu sou redor